12 horas e 23 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos rapidamente trazer outras informações com a Marquilze Pereira sobre o candidato eleito, Amazonino Mendes. Ele foi até o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que está preocupado com as contas do Estado e ela traz os detalhes para a gente aqui na tela. Marquilze. Marcia, foi uma reunião de cortesia. O governador eleito veio até o Tribunal de Contas do Estado reunir com o conselheiro-presidente do TCE. Ele demonstrou preocupação com os gastos feitos pelo governo interino. Segundo o Amazonino Mendes, somam 600 milhões de reais e esse dinheiro todo foi gasto em ações que não são emergenciais. Por isso a preocupação. É grave a situação, tudo bem, repito, ele até poderia praticar esses atos, né, desde que o Estado não estivesse na situação pré-falibertária. Então, não dá também para que ele fique fazendo licitações e promovendo ações de repercussão de longo prazo em outro governo. Ele que é interino. Então, logo isso é visivelmente incompatível. Ele quer que uma comissão do TCE acompanhe essa fase de transição de governo. Ele também comentou sobre a reunião que terá com o presidente Temer. Ele disse que a principal pauta é a Zona Franca de Manaus e que, se for preciso, vai ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a lei que isenta o ICMS em outros estados. Mesmo benefício dado pelas empresas do Polo Industrial de Manaus. No Jornal em Tempo de hoje, a gente mostra a repercussão do resultado das eleições aqui na capital, no cenário econômico e político. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Marquinhos e Pereira. Todo mundo pode acompanhar essas outras informações logo mais às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. E a gente também segue acompanhando essa eleição suplementar e agora como é que vai ficar a administração do governador eleito nesses próximos 15 meses. Mas agora vamos com notícia de polícia? Um comerciante foi morto por estrangulamento na própria casa e a família afirma que o amigo dele seja o autor do crime e que a motivação tenha sido ciúmes. Como é que é essa história, né? História difícil de entender. Vamos entender melhor com o Bruno Fonseca que ele traz os detalhes pra gente. Bruno? Olá, Marcia. Lá, Cimar Santos Pinto era comerciante e tinha 22 anos. Ele foi morto por estrangulamento. Ele morava nesta casa aqui na rua Turmalina, no Nova Floresta, na zona leste da capital. De acordo com a família, Marcia, ele tinha consumido bebida alcoólica. Foi quando eles... ele, na verdade, estava aqui, né? Consumindo a bebida alcoólica. Foi quando ele teve uma discussão com um amigo dele, identificado aí como Francinei. Os dois foram até o quarto aqui da casa. Isso segundo a família, viu, Marcia? Está passando aqui agora. Vamos mostrar aqui. E eles entraram pro quarto. A porta estava fechada. A avó da vítima viu aí Lá, Cimar, gritando por socorro. Foi quando ela veio até o quarto, abriu a porta e viu Francinei, o amigo de Lá, Cimar, acudindo à vítima. Segundo Francinei, isso aí a família nos passou essa informação, viu, Marcia? Ele disse que Lá, Cimar, estava se enforcando com esta corda que está aqui, ó. É uma corda tipo cadarço. Só que a família, Marcia, tem absoluta certeza de que, depois dessa discussão de Lá, Cimar e Francinei, foi o próprio Francinei que matou Lá, Cimar. A gente ouve agora o depoimento da mãe e também da avó da vítima, que falaram aí de como aconteceu tudo. Eles estavam bebendo. Aí ele foi pra cá, como era, abraçando a minha irmã. E ele puxou meu filho na marra e levou lá pra dentro do quarto. Mas só... O meu filho não tinha nem 10 minutos, ele saiu de lá gritando. Porque o menino estava embocado, é mentira, acorda dessa altura. Ele estava gritando, né, pedindo socorro. Eu cheguei aqui, encontrei ele, embalançando ele assim. Aí eu disse assim, o que foi? Ele disse, ele se enforcou, ele se enforcou. Aí ele sacudei, eu gritei pelos irmãos dele, né, chamando o Lucas e a Flávia e a menina, assim que vieram, todos iam pra cá, fizeram aquela primeira coisa, sei lá como é que falo, aí, nele aqui em cima da cama. Como não deu, botaram aqui no chão e fizeram, né, amassaram ele, mas ele só fez assim. Aí chamemos o Samu, o Samu não veio, aí ele agarraram, pegaram o carro e levaram pra um socorro. Daí já não sei mais nada. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar este caso e saber se realmente foi Francinei que usou essa corda pra enforcar Lassimar. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Todo mundo tem como descobrir essa situação, principalmente com a perícia médica que acontece lá no Instituto Médico Legal, pra saber, afinal de contas, quem foi, o que foi que aconteceu, se realmente foi um suicídio ou se foi um homicídio. Doze horas e vinte e oito minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá pro nosso agora premiado. Nós temos um bolo de banana lá do bolo da vovó Tereza. A gente vai pra Cidade Nova. Nova Cidade. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Deu certo, não deu, Ivã? Falou, falou direitinho. Quem está falando? Neucilene Pereira da Silva. Neucilene Pereira da Silva, tudo bem? Quem está em casa com você? Só eu. Está só você. E a minha filha. Ah, está com a filha também. Um grande beijo pra você e pra filha, tá? Tá. Tem que vir buscar até as cinco horas da tarde, senão a gente come. Brincadeira, a gente não come não, mas tem que vir buscar até as cinco horas da tarde. Obrigada. Um beijo, fala com a produção. Você que tem do outro lado, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra você, mas amanhã tem mais.